As primeiras coisas que eu percebi do Ascension e desse novo God of War é que até então a gente só conhecia aquele Kratos que matava que gritava o tempo todo e nesse novo God of War ele tá mais tranquilo, ele ainda tem ainda aquela raiva, a fúria, mas tá mais contido, tá mais paternal, tá mais paizão então eu tive que equilibrar isso bem na interpretação pra fazer de uma forma que fosse convincente nessa nova versão. Desculpe, vai lá de novo, de novo, mesmo lugar. Ação. Ok. Encontre seu caminho. Você está livre. Viu como em alguns momentos ele tá mais suave? Essas mudanças foram benéficas pro personagem e pra franquia porque agora ele tem um filho, ele tem um legado. Ele já matou muita gente, ele já se vingou. Chegou a hora de seguir adiante, chegou a hora de conquistar novos mundos, chegou a hora até de repente de uma redenção, por que não? Eu acho que é importante que existam as vozes em português e latino-americana de uma forma geral, porque a imersão quando você tá jogando um jogo dublado é muito maior. Você pode perceber coisas no cenário, coisas no jogo que são diferentes do que se você olhar pra baixo pra ler a legenda. A parte favorita de fazer o novo God of War foi fazer o Kratos. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu senti fazendo esse projeto. E a parte mais empolgante é saber que a expectativa é gigante. Todo mundo quer jogar esse jogo, todo mundo tá esperando esse jogo. Muitos acreditam que vai ser o jogo do ano, então eu sou um desses. E é isso aí. Ela disse que não ia caçar. Estou com fome. Preordere e faça três S.H.I.E.L.D. skins for in-game.